Opa, quer comprar Crystal Genesis Benção da Lua até mesmo passe no Genshin Impact? Chegou o Rei dos Coins, a melhor loja de compra de itens em jogos online, de maneira rápida e fácil. Acesse o comentário fixado ou a descrição. Pois é, ela finalmente chegou, alertindo que personagem sensacional pessoal, é isso que eu tenho a dizer sobre ela, né? Muito forte, divertida e simplesmente um dos personagens mais fortes já lançados até o momento. Muito forte e simplesmente um dos personagens mais bonitos do jogo também disparado. Vamos lá, Alerquino, main DPS, lanceira, voltada para ataques normais. É uma personagem absurdamente forte, bem free to play e que funciona com os times de maneira bem simplificada. Logo de relance, a gameplay dela parece um tanto complicada, porque a gente tá vendo que muitas pessoas estão deixando a boneca idbase no jogo ali, mas é uma personagem muito forte e bem divertida e que eu tenho certeza que vocês vão gostar da gameplay dela. Basicamente, Alerquino funciona com a mecânica de contrato de vida. Você aplica o contrato de vida dela mesmo e assim ela vai estar ganhando em fusão Pyro. Caso você tenha a lança dela, a arma assinatura, isso se torna um pouco mais fácil, já que você consegue ampliar o tempo de DPS dela, pelo fato da lança dela fornecer mais 25% de aumento de contrato de vida, tá bom? Então é uma boneca muito forte. Cara, explicando de uma maneira, na linguagem Razor aqui, extremamente simplificada, você vai castar a habilidade elemental, vai marcar o inimigo com um X, você vai dar um ataque carregado, você já vai aplicar o contrato de vida nela e vai ganhar a infusão Pyro também na personagem, tá bom? Então, ó, presta atenção que eu vou estar batendo físico, né? Eu não tenho infusão nenhuma, não tenho contrato de vida, não tem nada, entendeu? Não tenho contrato, ó, tá padrão aqui, né? Não tem contrato, não tem nada. Presta atenção, normal, né? A partir do momento que eu castar a habilidade elemental, ó, castei, marcou o inimigo, tá vendo lá? Agora eu dou um ataque carregado, ó. A partir do momento que eu dou um ataque carregado, agora ela aplicou o contrato de vida, como podem estar vendo ali, e o contrato de vida vai sendo consumido, né? Com o passar do tempo ali que você vai batendo no mob, tá vendo? De acordo, você vai batendo ali. No caso, esses 25 padrão aqui, se eu não me engano, é da lança, né? Que a lança aplica os 25, que eu acho que já tá ativo, né? Já tá ativo já, enquanto você dá uma... é, já tá ativo já, no caso. Então, é bem interessante a forma que essa boneca funciona. Pontos a serem destacados aqui, é que, por exemplo, a Alerquino, ela não se cura, né? Só ela mesmo pode curar a mesma, com a sua Ultimate. A sua Ultimate, ela é bem interessante, porque além dela dar um daninho em área, ela também regenera a sua vida, né? Baseada em 150% do contrato de vida e 150% do ataque da personagem, entendeu? Então, a Ultimate é basicamente só pra você curar, tá? Então, é uma Ultimate bem legalzinha e muito bonita, diga-se de passagem, né? Não tem muito o que dizer, é simplesmente sensacional. Talentes da Alerquino, como vocês podem já ver, essa daqui, 866, tá? Prioridade de Talentes é colocar o ataque normal no máximo, depois a Ultimate e depois a habilidade elemental. A habilidade elemental é só pra você aplicar contrato de vida em você mesmo, tá? Então, enfim, né? Pode deixar em último lugar, tá bom? Então, você vai ganhar bônus de dano ao Pyro e tal, ela vai aumentar o dano também, né? Quando você caça habilidade elemental e faz do jeito que eu mostrei ali pra vocês. Então, é bem interessante a forma que ela funciona, né? Os multiplicadores já são altos pra caramba com a Infusão ao Pyro. É basicamente uma Rotal, é semelhante a Rotal, né? Entre longas aspas aí. Vamos lá agora sobre os seus talentos, né? Como podem ver, eu fico com um contrato de vida habilitado ali por causa da lança, né? Enfim, podem ver que tá até mostrando um negócio de que eu tô recebendo buffs, tá? Outro ponto interessante também, galera, é que quando você tá com a Alerquino, né? Se você segurar o ataque e carregar dela, ela vai meio que planar, tá vendo aí, ó? E vai consumir a estamina padrão do boneco. Isso aqui é legalzinho, serve pra exploração também, né? Infelizmente, ela não sai voando. Ó, ela trava, semelhante ao que acontece com o Neovillet, Mona e Ayaka, tá bom? Mas ainda assim, é algo que acaba sendo interessante pra você brincar. Inclusive, eu peguei a conta do Pabulo. Pabulo, meu lindo, novamente, muito obrigado por me prestar sua Alerquino, tá? Pra poder tá fazendo esse vídeo. Lanças. Primeiro, melhor lança. A lança assinatura. Não vou entrar em detalhes, porque vocês já sabem que essa é a melhor arma pro boneco. Não precisa estender muito isso, tá? Segundo, melhor lança. Lança de Jade, que é basicamente uma cópia dessa daqui, só que sem contrato de vida. Então, é uma arma muito boa. Vai auxiliar ali também no seu ataque, né? Você vai conseguir bastante ataque, taxa crítica. Sensacional. Terceira, melhor lança. Báculo de Roma, né? A gente sabe que báculo fornece muito dano crítico. Então, é uma arma muito legal, porque tem um ataque base muito alto também. Então, consequentemente, seu ataque vai ficar bem over, né? Bem alto mesmo. Quarto lugar, a gente tem Báculo das Areias Escarlate. Essa arma, ela é muito bacana pelo fato dela trabalhar com proficiência e aumentar o seu ataque. Então, pelo fato dela ter 44 de taxa crítica, alerquina, você tem que colocar um pouquinho de profim pra ajudar nas reações. A Báculo das Areias também não fica muito pra trás, né? Já que otimiza seus status de uma maneira muito fácil. Temos também aqui, perfurador prismático, caso você utilize com o Zhongli, né? Da vida, ou algum personagem de escudo. E assim, você consegue estar aproveitando tanto o ataque base, que ela fornece alto, e a passiva como um todo, tá? Quatro estrelas a gente tem. A melhor arma aqui, canção, é o tridente lá do passe, tá? Essa arma, ela é muito boa, porque é uma arma de taxa crítica e também fornece 120 pontos de proficiência pra cada três tipos de elemental, diferente que tiver na equipe. Então, pra times de vaporizar e de melt, essa lança aqui sai bem na frente, né? Em comparação à lança do duelo também, que é outra arma sensacional e que vai te ajudar bastante, tá? De taxa crítica, né? É 30 de taxa, né? 33, se eu não me engano. Então, facilita bastante também você otimizar os status, tá? Lança do duelo também é muito boa. Quatro estrelas a gente tem uma das melhores aqui pra se colocar. A perdição, perdição também aumenta dano contra inimigos afetados por Hydra e por Pyro, né? Se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas é uma lança de proficiência elemental. O Alekino trabalha com prof muito bem. Logo depois dessa, a gente tem lâmina do mensageiro, né? Do vento mensageiro. É uma armazinha de ataque, mas que trabalha com proficiência também. Muito bacana, a gente sabe que o Alekino funciona com prof, né? Como eu já disse alguns segundos atrás, então também é uma boa opção free to play. Mais opções free to play. A gente tem lança cruzada de kitang, arma de proficiência. Bem interessante, né? Temos também perfurador de luas, que é outra arma de proficiência elemental. Além dessa daqui, temos logo de quebra aqui pra finalizar com as quatro estrelas. Tem penhasco obscuro, que é uma lança de dano crítico que vai ajudar você a otimizar os status. Lembrando que isso aqui a gente tá colocando na ordem, né? Pra ficar mais legalzinho. E três estrelas, borra branca pra você tá utilizando como boneco. E a gente sabe que tem armas três estrelas aí que são melhores do que cinco estrelas. Mas esse não é o tema do vídeo. Deu pra pegar mais ou menos... Nossa, ficou cortado, olha. Que bizarro, gente. Artefatos. Qual o melhor set de artefatos? Disparado não tem como discutir. É um novo artefato dela, né? Não tem como. Entendeu? Independente dos outros artefatos que você vai colocar, tente colocar o artefato... Esse artefato novo, troque, porque o ganho é muito alto. Aumenta o dano consideravelmente e você vai tirar números absurdamente altos. Segundo lugar que a gente tem de artefatos, gladiador. Gladiador é pelo fato dele ser bem consistente, né? Pelo fato de você conseguir 35% de aumento aqui nos seus ataques normais. Quando você usa lança ou espadão. Espada também, né? Então gladiador é uma opção pra você tá colocando também. Seria ações douradas, fornece proficiência. Quatro peças, né? Muito bom também. Vai dar prof, vai dar ataque. Temos também aqui o bruxa. Clássico, né? Você não vai conseguir obter todos os efeitos de quatro peças, mas ainda assim já vai dar um dano interessante. Temos também aqui, logo de quebra, reminiscência. Só um adeno, reminiscência é muito forte, só que tem aquele ponto, né? Que você vai ficar um tempinho ali sem ter o buff, entendeu? Mas ainda assim, vai descontar um pouco da sua energia. Alerquino tem 60 pontos de custo. Então é bem baixo, dá pra você encher a ultimate dela e rotacionar tranquilamente, tá? Ainda assim dá pra usar reminiscência, que os números vão ser bem interessantes. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Pra times de mono, né? Mono Pyro, você tem Lava Walker. Aqui que aumenta 35% o dano contra inimigos afetados por Pyro, né? Como podem ver. Isso foi recomendado pra o neném do vídeo de ontem. E por fim, a gente tem o 2-2 clássico, né? 2 Gladiador, né? Qualquer coisa que dê mais de 18% de ataque, ou que dê proficiência fundamental. Tipo, unções douradas, duas peças de sonhos e duas peças de bruxa, tá? Deu pra entender mais ou menos como funciona a build dessa boneca? Main status que você precisa focar. Vamos lá. A tua areia tem que ser uma areia de ataque, tá? Como podem estar vendo aqui, a areia vai ser de ataque ou proficiência mental, cálice de bônus de dano Pyro e tiara de taxa ou dano crítico dependendo da situação e de como tá as coisas, tá bom? Então assim você vai conseguir maximizar o dano dessa boneca. Status secundárias é padrão de DPS. Taxa crítica, dano crítico, ataque e um pouquinho de recarga e proficiência. A recarga recomendada pra ela é uns 120 pontos. Se você tiver 120 pontos de reminiscência, já vai ser bem tranquilo pelo fato dela eliminar os inimigos facilmente e gerar energia nos seus ataques normais também. Talentos. Novamente, colocar no máximo todos os três, né? Primeiro ataque normal, depois ultimate e habilidade mental. Ah, dadas as explicações, eu acho que não tem mais nada pra falar sobre o boneco. Times que você usava no Diluc, você pode usar com ela, né? Você pode usar, sei lá, Alerquino, Yelan, Xingqiu e Bennett. Times free to play aqui pra Alerquino. Você pode usar aqui, sei lá, Alerquino, Xingqiu, Sucraza e Bennett. Alerquino, Xingqiu, Lynette, né? Que vai buffar um pouquinho mais o ataque dela. E Bennett. Então tem muitas opções de times free to play pra você estar testando, né? Então hoje a gente vai testar esse aqui e vai testar um timezinho um pouco mais free to play, tá bom? Tá, eu acho que não tem mais nada não, né? Vamos só dar uma analisada na build aqui pra vocês estarem dando uma olhadinha. 63, 200 e poucos, 104 de recarga. A gente tem aqui bastante proficiência elemental, arma, assinatura, calentos, tá desse jeito aqui. Agora vamos lá pro Abyss, vamos fazer uma brincadeira. Inclusive, vamos testar o time free to play primeiro. Inclusive, já tá até habilitado aqui, né? Que eu tava testando anteriormente. Meio bad porque não tem nenhum buff que vai beneficiar a gente, mas mesmo assim vamos lá, né? Ó, primeiramente a gente vai... Usar o Xingqiu aqui atrás, ó. Vamos quebrar o escudo do bicho. Ó, você marca com o Pyro, dá o ataque carregado. Pronto. Ó lá, 80k. É, vou ter que lutar, senão vou morrer. É, meu Deus do céu, mano. Marca o bicho de novo, dá o ataque carregado. E bate, ó. 30k batendo no Bruton, né? Ali, ó. Cara, muito forte, velho. Vamos tentar de novo aqui pra mim melhorar essa rotação. Vamos lá. Deixa eu tentar mudar essa rotação. Ó, vamos reduzir a resistência a Pyro. Ó. Vamos botar aqui. Ó. Pegou 100k. 200k. Nosso recorde, né, inclusive. A Pesso Cross, ela aumenta bastante a proficiência, né? Então, acaba sendo bem interessante mesmo pra poder fazer a brincadeira, né? Esse Xingqiu tem que tomar cuidado. Ah, outra coisa também que eu esqueci de avisar é que quando a Alerquino usa Ultimate, ela remove o contrato de vida, tá, galera? Peço até desculpa, né? Por ter dado essa garf e aí não ter comentado com vocês, tá bom? Ó, vambora. Sem carinho, né? Brincando. Cadê? Calma lá, Xingqiu. Não morra, meu amigo. Bora. Nossa, 200k de novo. Olha isso, gente. Cara, para, mano. Essa boneca tá muito forte, pessoal. Que que é isso, maluco? Tá muito forte. Tá bizarro. Inclusive, eu vi um time de nuke muito bizarro, velho. Era simplesmente o cara lutando de Ayaka, né? Ayaka com constelação, é claro. C4, eu acredito. E ele usando a Ultimate da Alerquino e dando simplesmente IK na Coppelius. É tipo, absurdo. Abissurdo. Não tenho o que dizer. Insano. No lugar da Yelan, caso você não tenha, você pode colocar o Xingqiu também, tá bom? Ó, vamos lá. Primeiramente a gente precisa lutar de Yelan, né? Deixa eu só pegar a Hydra. Pegou. Deixa eu dar o Ezinho aqui. Estoura a marca. E bate. 230 mil. Olha isso, pessoal. Cara, é isso daí. É Alerquino e whatever, tá ligado? Vida que segue. Ah, cara. Para, velho. Que isso? Gente, que que é isso? Cara, inclusive o Pabllo tá aqui comigo na cal, né? Que foi o rapaz que me forneceu a conta. Cara, eu vou desmutar só pra falar com o Pabllo. Sem condições, gente. Ô, Pabllo, senta aí. Eu tô. Eu vi você dando 250k. Mano, você viu essa porra? Que isso, rapaziada. Ok, vamos lá de novo. Novamente a mesma coisinha, então a gente faz o mesmo esquema, né? Aplica a Hydra aqui. Ó. Vamos lá. Cara, olha o nível que ela detona os mobs. É muito bizarro, gente, ó. Inclusive, se vocês prestarem atenção, né? Novamente. Por mais que ela fique em cima da Ultimate do Bennett, ela não vai recuperar HP, tá bom? Então, isso é algo que tem que ficar claro aqui pra vocês, tá? E olha que a gente nem pegou buff de ataque normal, né? Ou tá te dando crítico, tá ligado? Ou tá só o padrão aqui mesmo. O que já é algo absurdo pra vocês só, né? Vambora? Cara, esse é bizarro. É sério, é muito forte, gente. Muito fora da curva. Bom, basicamente é isso daí, né? Já deu pra gente ver o quão bizarra ela aqui não é, né? Tipo, é insano. Eu não tenho o que dizer dessa personagem, véi. Simplesmente bem fora da curva mesmo, tá? Ó, vamos tirar o Hydra aqui e tal. Aplicar Hydra. Ultimate de novo. Ó, pega o Hydra. Cara, olha isso, véi. 160 mil, mano. Cara, ela derrete os mobs. O chato é que é tipo assim, o Kazuhan, né? Ele tá demorando em encher o Ultimate. Bora. Cara, olha isso, véi. Meu Jesus amado, o que que é isso? Ah, cara, eu não tenho o que dizer. É insana. Simplesmente maravilhosa, cara. A Leikina é muito fora da curva, gente. Muito fora da curva. Tá aí. Segundo melhor main DPS do Genshin Impact lançado. E aí? Você pegou a sua? Não? Vai em busca da sua, porque tá muito forte. Obrigado e tchau, tchau. Tô muito feliz. Cara, tá bizarro isso daqui, mano. Muito bizarro. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.